O Academy, apesar de ser o nosso celeiro de jogadores, o nosso draft ativo para o CBLOL, ele também tem suas preocupações e seus problemas. O Academy, apesar de ser o CBLOL, querendo ou não, o jogador, mesmo no Academy, ele já tem uma exposição de mídia, exposição de público muito grande. Você tem que ser bastante inteligente, bastante cabeça para não se perder e lembrar qual é o seu propósito, sabe? Pessoas falando seu nome, principalmente quando você começa muito bem. E eu acredito que o UPS tem uma grande qualidade nisso, que é ser um jogador off-game praticamente perfeito. Ouve com muita atenção todas as minhas orientações e orientações do BP. Lógico, ele não só acaba, ele também conversa, ele discute de forma positiva. Um cara muito focado, um cara que olha para o objetivo e faz o que tem que ser feito. O Stephen vai ser trífero, mas ele também, se montar dia 20 horas, a gente espera, gente. Geralmente eu acordo umas 9h30 da manhã, daí eu vou lá no quarto do Marvin e do Tatu acordar ele também, para a gente tomar um café da manhã e ir na academia juntos. A gente volta para o AP, almoça lá, toma banho e vem para o office, tipo, treinar, porque a gente tem que estar aqui 1h da tarde. E aí E aí E aí E aí Essa linha, tipo, foi a que, de todas as linhas que eu já tive, que eu senti que a gente realmente era muito amigo, tipo, melhores amigos, assim, todo mundo. Nos meus treinamentos aqui na PEN e no que eu acredito também que é o correto, principalmente para os jogadores mais novos, é a disciplina ser um dos grandes pilares de funcionamento do jogador profissional. Aí vocês ficam lá, tem essas coisas, pá, não sei o que, volta para as encadas e já joga. Eles não não conseguem fazer direito, eles não sabem fazer direito contra eles. Essa amizade nossa eu acho que é muito bom, porque a gente tem muita intimidade. Eles têm muita vontade também, eu consigo sentir isso na nossa Academy. Quando a gente joga contra, a gente treina contra, dá para ver que eles têm aquela gasto, têm aquela vontade de ganhar da gente. E a gente até brinca, tipo, no meio do jogo, do campo, e sempre fica uma coisa mais fluida, assim, sei lá, tipo, fica bem mais fácil. E acho que o mais importante é você estar bem com você mesmo, estar bem na cabeça, porque isso conta muito. Então, é entender que o Academy, ele traz sim, a exposição é uma vitrine muito potente, mas ao mesmo tempo ele já é o primeiro teste também na concentração, no foco dos jogadores, em relação às adversidades. E eles vão ou transferir do boto para o meio, do meio para o boto, ou vão pegar o boto solo. Vamos matar um, tá bom? Muitas vezes tá, mas o objetivo. E não tenha pressa de ganhar, mano, só isso na cabeça. Principalmente questão de objetivo, tá, acho que vai ser a parte onde eu vou tentar mais ajudar. Se eu vim sumir, ele provavelmente vai estar dando shadow para o Terry, vamos lembrar disso. Com certeza, se ele tiver disciplina, eles vão mais longe. Desde o começo do split, tipo, eu sinto que esse split especificamente, eu tô dando, tipo, 150% de mim. E eu acho que nessas horas é importante ter alguém mais velho, ou algum coach, para conversar com ele, para mostrar, para ser exemplo. E eu sinto que eu tô preparado para ser campeão, porque eu tô dando, sei lá, 200% meu e não vou parar. Eu não quero que vocês tenham uma conta que não consegue paitar conta contra os caras. Pô, o Terry deve ter falado, ah, o Aizer jogou de Urgot no CBLOL, deve ter ensinado a apoiar. Faz o seguinte, que a Helena gritou, você que vem em casa, vem junto. Tá na tela pra vocês, CBLOL Academy, a final do Upper Bracket vai ser Ben Gaming contra Vivo Cage. É hora do duelo, é hora do confronto na tela. Vamos ver como é que esse jogo vai se guiar. Tendo a chegada, o Taiti lá atrás vai cantando. Série contra a VK foi, até agora, a série mais dura do campeonato e dos playoffs, obviamente. E eu acho que muita coisa que estava nos nossos medos, nos nossos anseios, acabou se tornando realidade. Mesmo de ganhar no primeiro jogo, dá pra ver que o ambiente do stage acabou mexendo muito com a cabeça dos jogadores. Eu vi coisas que eu entendo, a euforia. Só que, por exemplo, era a primeira vez no Marvin. Tipo, ele é um ADC muito bom, só que é meio estranho jogar a primeira vez no palco. O molecada é jovem assim, tá entrando no cenário, às vezes se distingue com algumas coisas. Alguns coisas que não são tão importantes, acho que isso você vai aprendendo com o tempo. Pra cima dele, flecha pelo aparelho guarda, sabe que tipo de engage, mas um delas flecha, ultimamente colocada pelo Taiti também. Todo mundo vai enxergar por aqui. O Tatu também, tipo, ele geralmente não grita no meio do jogo. Daí lá ele acabou gritando muito dentro do jogo também, tipo, atrapalhou um pouco a comunicação. Então você quer gritar, grita no final do jogo. Grita quando já acabou a série ou quando já tá ganho. E eu sinto que os outros três não jogaram também bem como deveriam. Tipo, principalmente eu, eu não joguei meu jogo, eu sempre fiquei juntando também. E se arrumar essas coisas vai ser mais simples a próxima vez que a gente encontrar eles. Mas infelizmente no jogo contra a VK, nesse aspecto de concentração a gente acabou falhando. A gente entrou um pouco desfocado, porque a gente pensou que a gente era o time mais forte por ter terminado em primeiro. E óbvio, a gente tem que começar a acertar os nossos ponteiros com o nosso coach 3 e 4. A gente tem pouco tempo, mas a gente vai ter que filtrar, estabelecer uma dinâmica melhor com esses nossos colaboradores. E também, obviamente, blindar a mente, melhorar estrategicamente. Senão, não tem como continuar no campeonato, já que acabou também um adversário muito difícil. E eu sinto que se a gente manter o foco durante essa semana e chegar contra ele de novo, vai ser um pouco mais fácil. Se a gente jogar nosso jogo. Eu não quero que você vá reto o site. Mas eu quero que vocês saibam como consertar o tempo de vocês, tá? Pra ser super sincero, essa é a série que eu, pessoalmente, tenho maior ansiedade. Eu acredito que acabou em questão de gameplay. Ela é um time muito forte. Apesar da derrota contra Cage, depois que acabou o jogo, o Titã e o Sargs melodiaram bastante. Isso deu um gás na minha confiança também, pra, tipo, pensar, agora eu tô jogando o meu jogo. Só que eu preciso melhorar um pouco ainda, eles passaram alguns pontos. Às vezes tem muito do choque quando você é novo, quando você é um player novo, você encontra uma torcida tão grande, às vezes você pode se pressionar. E, tipo, querendo ou não, jogar na Lauer dá um pouco mais de gás. Porque é muito mais emocionante, tipo, você saber que você perdeu tá fora e você não pode errar. Dá um hype a mais pra jogar, dá uma emoção mais, o jogo fica mais gostoso. E se você vai jogar na PEN, você tem que saber que isso vai ser presente. Então, tente chegar como um apoio, como uma galera que tá tocando pra você, porque eles realmente estão, então, é muito mais legal jogar assim. Eu tenho umas preocupações, mas também tenho muita confiança. Então, a gente sabe que as melhores aconteceram pelos treinos. Mas, eu falei pros jogadores que eu queria muito que a gente vencesse, não só pra ter a chance de final e ganhar o campeonato, mas também pra ter uma segunda chance contra a VK e mostrar o que é a PEN Academy. Eu acredito que essa foi a série mais difícil até aqui. A gente sabia da dificuldade e o último jogo foi simplesmente mágico. Não era a primeira série do Marvin+, já era a segunda. Eu já tava um pouco mais acostumado com o palco. O Tatu não gritou também, que isso ajudou muito na comunicação. Deixou, tipo, todo mundo mais calmo. E eu arrumei meu jogo por causa do feedback que eu tive do Titã e do Sarkis. Parecia que o tempo parou nesse jogo, quando ele consegue o último flanco dele de Aatrox. Praticamente, a gente ficou 10 minutos com o Nexus exposto. Porém, das equipes, desistiria mentalmente. O Yooks ainda tá por lá, segura na cura. Chega o 4, todo no meio de todo mundo. Tem a gente, já é a luta com o Yooks. Vai tentando passar o máximo de dano possível. Já ganhou a área. Tem pra Lowe and Rift. Chega agora pra poder finalizar. Pra fazer o rematch contra a Cade. Pra voltar pra grande final do CBLO Academy. Errou e quebrado. Nexus no chão. E é vitória da BG. Mesmo com um tempo de preparação bem pequeno, conseguimos vencer a da Kabum. Algo que eu falo com os jogadores desde o início do split. É que essa line-up, ela não perde jogo até o Nexus cair. A gente jogou mais nosso jogo, entrou mais maduro. A gente era praticamente outro time, de um dia pro outro. A equipe tá super de parabéns. Principalmente os jogadores que tiveram essa resiliência muito grande. E conseguimos acertar um pouco os ponteiros com o nosso coach 3 e 4. Já que a gente soube usar o melhor do Titã, o melhor do Saks. Você tem que estar com a mente focada ali porque é só o jogo que importa. Você tem que fazer o seu melhor ali na hora e ganhar. E conseguimos ainda trazer um pouco do que é a essência da nossa equipe. Talvez tivesse se perdido um pouco no jogo contra a VK. Então foi bem especial pra ele porque, querendo ou não, o top laner da Kabum era um top laner super experiente. E que em treinos dá bastante trabalho pro Yups. Então mesmo que você tenha um jogo ruim, você tem que continuar focado em fazer as melhores coisas pra você ganhar. E aí depois você lida com as coisas de fora, entendeu? Pra mim eu tô vendo que o Yups tá desenhando um caminho bem interessante nesse final de Akademy. Aqui é a última parte. Eu não resolviço mesmo. Na hora que os caras começaram a morrer, meu braço veio pra ser algo mágico. Finalmente, depois de vários splits no Akademy, é a primeira vez que eu chego numa final. Apesar de essas serem as boas notícias de ter vencido, infelizmente a gente também tem pouco tempo. Já que, querendo ou não, caímos pra Lawyer. E já já temos o jogo contra a VK em menos de dias. Esse apoio que o Dorflex One tá dando é bom não só pro Yups, mas pra todo o Akademy. Eu acho que a gente precisa de mais iniciativas como essa pra a gente ter novos talentos. Porque eles têm muito, muito talento. Então só precisa de um guia assim pra eles brilharem. E eu quero dar orgulho pra eles, trazendo esse título pra organização e pra própria Dorflex One. Gente, que episódio foi esse? Eu não estava preparada pra toda essa tensão. Pra ver só, começou até a dar uma doída. E ainda bem que existe Dorflex Uno pra tancar essa dor de cabeça. Porque é como dizem, sem dor pra tirar o foco, é como conseguir tryhandar ainda mais. E esse é o buff de Dorflex Uno, né? Com sua alta concentração, um dia não, Jessica age em minutos, mandando sua dor de cabeça pra paz. E aqui, ó, fica entre a gente. Vocês querem um spoiler? Não conta pra ninguém, hein? Tchau!